A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras Eu quero falar sobre um personagem que todos nós conhecemos, cujo nome se chama Jó A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal Porém, houve um dia que Deus estava em uma reunião com os filhos dele E Satanás se apresentou e Deus disse a Satanás, viste o meu servo Jó, ele é íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal E Satanás, ele disse assim, ele é tudo isso porque tu dá tudo a ele E de fato, Jó tinha tudo, Jó tinha riquezas, Jó tinha uma família muito bonita, eram dez filhos Ou seja, Jó tinha uma vida perfeita, tudo estava indo bem na vida de Jó Mas só que Deus confiava em Jó, Deus acreditava em Jó Então Deus diz a Satanás, vai lá, tira tudo dele e você vai ver que ele continuará fiel a mim Satanás saiu da presença de Deus e tocou em Jó Tirou todos os bens de Jó Para fazer um rápido resumo, Satanás tirou toda a riqueza de Jó Satanás tirou a saúde de Jó E Satanás também matou todos os dez filhos de Jó A história de Jó nos mostra que o justo também sofre Mas há uma diferença entre o sofrimento do justo e o sofrimento do ímpio Um pouco mais na frente, nesta mensagem você vai entender Qual é a diferença entre o sofrimento do justo e o sofrimento do ímpio Eu acredito que qualquer um de nós, se estivéssemos na pele de Jó Quem sabe não iríamos suportar toda esta luta Existem pessoas que passam por uma luta que não é nem muito grande e já está desistindo de tudo Porém Jó continuou fiel a Deus Mesmo que a luta se coloque no lugar de Jó Jó tinha perdido dez filhos Como deve ser a dor de um pai segurar na alça de dez caixões Jó perdeu em um dia toda a riqueza dele Todos os bens que ele possuía E mais, ele perdeu a sua saúde Apareceu no seu corpo chagas mortais A bíblia diz que Jó pegava um caco de telha E coçava as suas feridas Jó estava em uma situação de calamidade Porém Jó não blasfemou Jó não reclamou Jó não disse Por que Deus tu estás fazendo tudo isso? Ou eu vou desistir de Deus Eu vou desistir de tudo Percebe? Jó perdeu tudo Mas mesmo assim Jó não quis desistir Jó não quis desistir Porque Jó confiava em Deus E tem uma frase que Jó diz Que é uma frase muito linda Que ele diz assim Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Jó, ele é o modelo O exemplo de um adorador Jó, ele está provando para Satanás Provando para ele mesmo Provando para os homens da terra Ele só não estava provando para Deus Porque Deus sabia que Jó iria vencer Existe um ditado que diz assim Que os maiores desafios As maiores batalhas são dados Aos melhores soldados Se você está passando algum momento de aflição Angústia Seja com seu filho Seja com seu esposo Seja com a sua esposa Seja no trabalho Seja qual for a área Que você esteja passando algum momento de luta É necessário que você entenda Que esta luta é passageira E por mais difícil que seja Você não pode desistir A Bíblia fala que Jó continuou fiel Mesmo sabendo que dez filhos tinham morrido Mesmo perdendo a riqueza Mesmo perdendo a saúde Jó estava na cinza Jogado A mulher de Jó disse assim Jó nega este teu Deus e morre E Jó lhe disse Deus me deu E Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Jó tinha sem sombra de dúvida Uma fé inabalável É por isso que a Bíblia fala Que os que confiam no Senhor Salmos 125 Que os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Sempre quando eu passo uma dificuldade na vida Eu entendo que aquele momento de dificuldade É uma forma de eu demonstrar para Deus Que eu sou um adorador Mesmo em meio às lutas Eu sei que nós somos feitos de carne e osso Existem momentos que nós sentimos abalados Nós sentimos tristezas Mas mesmo diante dessa situação Nós temos que confiar no Senhor Sabendo que Ele tem o melhor para nós Sabendo que toda noite Depois de toda noite Vem o dia Depois de toda tempestade Vem a tranquilidade Vem a tranquilidade Certo? Depois de todo o verão Vem o inverno Depois de todo o inverno Vem o outono Depois de todo o outono Vem a primavera Ou seja A vida é feita de ciclos A vida é feita de momentos Tem momentos que a gente está por baixo Depois tem momentos que a gente está por cima A vida é uma roda gigante Que não para de girar Uma hora quem está em cima está embaixo Uma hora quem está embaixo está em cima Mas sempre precisamos ter a humildade De reconhecer que Deus é soberano em nossas vidas Então minha amiga e meu amigo Tenha fé e creia Que Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida Tem pessoas que lê a história de Jó E pensa que Jó passou uma luta Na segunda-feira E na terça-feira tudo já estava resolvido Mas não foi assim A prova de Jó demorou anos Anos e anos naquela situação terrível Uma situação muito triste E Jó estava lá Nas cinzas E dizem alguns estudiosos Que apareceram tumores malignos no corpo de Jó Há pessoas que relatam Pesquisas que foram feitas Que os cabelos de Jó caiu Que os dentes de Jó caiu Jó ficou deformado Ficou leproso Chagas em todo o seu corpo A situação de Jó era tão deprimente Que ele estava cheirando mal As feridas do corpo de Jó Estava cheirando mal E com caco de telha Ele coçava as feridas no seu corpo Imagine como foi as noites mal dormidas de Jó Porém Jó Ele tinha uma virtude Jó Ele adorava a Deus Mesmo diante Aquele cenário Mesmo diante Aquela Situação Jó Ele tinha fôlego Para dizer Deus Tu és fiel O Senhor me deu O Senhor tomou Porém bendito seja o nome do Senhor Jó não disse que Iria jogar tudo para o alto Iria desistir de tudo Que iria cometer um suicídio Não Jó não disse isso Jó lhe disse que iria Adorar E ele adorou No pó e na cinza Isso se chama resiliência A palavra resiliência É uma palavra muito bonita Resiliência significa O ato De refazer a vida O ato De reconquistar De fazer de novo Resiliência significa Resistir Perseverar E Jó lhe possuir Essa qualidade Nós vivemos em tempos Onde os cristãos São cristãos Frágeis Qualquer situação Já quer desistir do evangelho Já quer desistir de Jesus A vizinha falou mal dela Ela já quer desistir de Jesus Brigou com o esposo Já quer desistir de Jesus Um parente ficou enfermo Já quer desistir de Jesus Hoje em dia Nós estamos vivendo em tempos Onde as pessoas estão Deixando Jesus Deixando Deus Por pouca coisa E perceba que Jó perdeu Dez filhos Jó não perdeu um filho Jó perdeu dez filhos Perdeu toda a riqueza Até a esposa de Jó Sumiu Disse a Jó Negue-se teu Deus e morre Com certeza ela não ficou Ali do lado de Jó Jó ficou sozinho E ele perdeu também A sua saúde Será que se eu e você Estivéssemos No lugar de Jó Nós iríamos suportar Essa dor Cada um tem a sua cruz Eu tenho as minhas dificuldades As minhas provas Eu tenho a minha cruz Você também tem as suas dificuldades As suas provas Todos nós passamos por lutas Quem nesse mundo Não passa por luta Quem nesse mundo Não passa por dificuldades Principalmente no país Que nós vivemos Que está em uma situação Delicada Então todos nós Sofremos dores Todos nós Passamos dificuldades Jesus Ele falou Que no mundo Nós teríamos Aflições Mas que nós Tivéssemos Bom ânimo Porque ele Venceu Então as aflições Elas sempre Vão existir Sempre vamos Passar por aflições Mas temos que ter Bom ânimo Parece contraditório isto Como nós podemos Ter bom ânimo Nas aflições Porque se temos Aflições Significa que estamos Aflitos Não Mas Jesus disse Tem de bom ânimo Nos momentos Da aflição O que significa isso Vamos entender Como nós podemos Ter bom ânimo Nas aflições As aflições Que Jesus Estava se referindo Não era Aflição interna Era a aflição Externa Existem dois Tipos de aflição Certo Existe a aflição Interna Dentro do seu coração Da sua alma E existe a aflição Externa O que é a aflição Externa São os problemas Da vida Problema com o esposo Com a esposa Com o trabalho Com filhos Com contas a pagar Essas são as aflições Externas Certo Eu não posso impedir Que passarinhos Voem na minha cabeça Mas eu posso impedir Que um passarinho Crie um ninho Na minha cabeça O que isso significa Eu não posso impedir Que os problemas Venham sobre mim Mas eu posso impedir Que esses problemas Tomem conta Das minhas razões E das minhas emoções E tome conta Do meu interior Você está entendendo O que eu quero dizer? Você não pode impedir Que as águas do mar Caia sobre o seu barco Mas você pode impedir Que essas águas Entrem no barco E afundem o barco Você entende? Nós precisamos compreender isso Que as aflições do mundo Não podem entrar dentro de nós Não podem tomar conta Das nossas emoções É por isso que nós precisamos Ser cheios do Espírito Santo Porque no momento Que nós somos cheios Do Espírito Santo Não há espaço Para a tristeza Para a angústia Para a aflição Porque nós estamos cheios Se estamos cheios Do Espírito Santo Não tem espaço Para que uma outra coisa entre Você entende? Então Jó era um homem Cheio de Deus E não havia nele espaço Para que as aflições Entrassem nele Todavia Jó Estava passando Por um grande momento De aflição Porém a aflição Não estava destruindo As emoções de Jó Jó ainda continuava Fiel a Deus Perceba que você Passa por lutas Lutas que quem sabe Sejam parecidas com a de Jó Lutas quem sabe Sejam um pouco menos Do que que Jó passou Mas temos que aprender Com Jó O que fez Jó Superar Este momento de luta Foi a fé que ele tinha em Deus E perceba que Os anos foram passando Jó continuou adorando Jó continuou perseverando E Deus resolve Conversar com Jó Logo nos últimos Capítulos do livro Deus ele desce Para conversar com Jó E revela Segredos do universo Para Jó Revela segredos Ocultos Que Pessoas Há milhares de anos Não tinha recebido Deus ali revela Para Jó Enigmas do universo Coisas profundas A respeito da criação E no final da luta A Bíblia diz Que Jó ora Pelos amigos dele E no momento Que ele ora Pelos amigos dele Capítulo 42 Do livro de Jó A Bíblia diz Que Deus Vira O cativeiro De Jó E Jó Agora recebe Tudo Em dobro Se antes Ele tinha Muitos e muitos Gatos Ovelhas Agora Jó Tem o dobro Daquilo que antes Possuía Se Jó Antes tinha Muitos servos Agora ele tem O dobro Se Jó Ele tinha Muito ouro Muita prata Agora ele tem O dobro Você entende? Deus ele trabalha Desta forma Esta é a diferença Entre a aflição Do justo E a aflição Do ímpio Qual é a diferença? A diferença é que O ímpio Passa a aflição Sozinho Mas o justo Passa a aflição Com Deus Esta é a grande Diferença O que mais Importa Em nossas vidas Não é se Está tendo Tempestade No barco O que mais Importa É se Jesus Está no barco Porque o que você Prefere Passar por Uma tempestade Sem a presença De Jesus No barco Ou passar a tempestade Com a presença De Jesus No barco Esta é a diferença Gigantesca E gritante Da aflição Do ímpio E da aflição Do justo Porque o justo Passa a aflição Com Deus O ímpio Passa a aflição Sem Deus Se o vento Sopra Em tua casa Se o vento Sopra Em tua vida Mas se você Estiver Firmado Em Jesus Cristo O vento Não vai Te derrubar Jesus Conta Uma parábola E ele Diz o seguinte Jesus Cristo Diz essa parábola Que havia duas casas Uma casa Construída na areia E outra casa Construída na rocha E descreve-nos a Bíblia Que um vento Veemente Um vento Forte Tempestades Fortes Sopram Contra Aquelas duas Casas A casa Que estava na areia Caiu E a casa Que estava na rocha Permaneceu De pé Essa casa Na rocha Representa Jó O vento Da prova Soprou Mas ele não caiu Eu te pergunto Que tipo de casa Você é Uma casa Na rocha Que as provações E lutas Vêm Mas você Não desiste Você levanta a cabeça E diz Eu vou vencer Eu vou vencer Esse gigante Eu vou vencer Essa luta Eu vou vencer Essa circunstância E vai pra frente Do gigante E vence Ou você é Como a casa Na areia Que no momento Da luta Quer desistir De tudo Quer sumir Pelo mundo E o interessante Que tem pessoas Que fica No ano passado Dizia Eu vou desistir Eu vou desistir Ainda continua Com essa Mesma palavra Vou desistir Vou desistir Mas desistir De que? Porque no momento Que você Quer desistir Você já desistiu Desistir De que? Você não tem Outra alternativa É vencer Ou vencer Então levanta Essa cabeça Dá a volta Por cima E vai em frente Minha irmã E vai em frente Minha irmã Não temas O gigante Deus é maior Do que o gigante A bíblia diz Que você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Você pode Quantas coisas? Algumas coisas? Naquele que te fortalece? Não Você pode Todas Ei Escuta Escuta O que eu estou te dizendo Você não pode Algumas coisas Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Você pode Passar pelo vento Você pode Passar por momentos Difíceis Mas você não Cai Porque a sua Casa está Firmada na rocha E sabe Quem é Esta rocha? Esta rocha É Jesus Cristo De Nazaré Se você está Firmada em Deus Jamais Você vai cair Existe muita gente Desistindo de Jesus Que desistiram de Deus Por causa das aflições Ei Se com Deus Já está difícil Imagine Sem Deus Vai ser mais difícil Ainda Passa por essa luta Agarrada com Jesus Abraçada com Jesus Diga como Jó Eu sei Que o meu Redentor vive E por fim Se levantará Sobre a terra Diga como Jó Bem sei eu Que tudo Tu podes E nenhum Dos teus planos E nenhum Dos teus pensamentos Podem ser Impedidos Deus Deu a Jó Tudo em dobro Se você Permanecer fiel Deus te dará Em dobro Tudo aquilo Que você perdeu Mas tem um porém Se Você Permanecer fiel Deus Sempre trabalha No porém Quer ver? Vou lhe mostrar Na Bíblia A Bíblia diz Em Segundas Crônicas Capítulo 7 Verso 14 Diz assim Se 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 Quer dizer Condição Se Meu povo Que se Chama Pelo Meu nome Se Humilhar Orar E buscar A minha face E se Converter Dos seus Maus Caminhos Então Eu Ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus Pecados E Sararei A sua Terra Segundas Crônicas 7 14 Se Meu povo Ou seja Para Deus Para Deus Sarar A terra Para Deus Curar Para Deus Libertar Para Deus Transformar Para Deus Restaurar Tem uma condição Qual é a condição Qual é a condição Se Meu povo Que se Chama Pelo Meu nome Se Humilhar Orar E buscar A minha face E se Converter Dos seus Maus Caminhos Então Então Ouvirei Dos céus Perdoarei Seu Pecado E Sararei A sua Terra Ou seja Deus trabalha Em condição Lá em Deuteronômio Capítulo 28 Verso 2 E todas Estas bênçãos Virão Sobre Ti E Te Alcançarão Quando Ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Você Não vai Correr Atrás Da bênção Ou Aleluia Escuta O que eu estou Dizendo Você Não vai Precisar Correr Atrás Da bênção É a bênção Que vai Correr Atrás De Você Mas Para a bênção Correr Atrás De nós Precisamos Estar Fieis Firmes Com Jesus É assim Que funciona Deus Tem o melhor Para a tua Vida Minha irmã Deus Tem o melhor Para a tua Vida Meu irmão Mas Permaneça Fiel Sabe Na escola Nós aprendemos Muitas coisas Número 1 Quando nós Estamos fazendo A prova O professor Fica como? O professor Fica em silêncio Você que já estudou Em um colégio particular O público Lembra? No momento da prova No momento que você Fazia a prova O professor Fica como? O professor Fica calado O professor Fica em silêncio Para ver Quem vai tirar Nota baixa Para ver Quem vai tirar Nota alta Ele fica só calado Para ver Quem está colando Quem não está colando É assim que Deus faz Na hora da prova Oh glória Na hora da prova Você está entendendo O que Deus está falando? Na hora da prova Deus ele fica em silêncio Para saber Até aonde você vai Eu vi uma imagem De um homem Não sei se você já viu Essa imagem A imagem de um homem Escavando Um buraco Em busca de diamantes E próximo Do diamante Ele desiste E um outro homem Com toda a fé Com toda a coragem Escavando Distante do diamante Mas não desistindo E essa imagem Me fez refletir O seguinte Tem pessoas Que já está perto Da bênção Está tão perto Da bênção Nem sabe Que está perto E vai e desiste E tem pessoas Que está longe Da bênção E está persistindo Porque a vitória É para quem persiste A vitória É para quem insiste Se você for ver Na Bíblia Existem vários Exemplos De pessoas Que persistiram Namã Mergulhou sete vezes Persistência Josué Tocou as trombetas Ele rodeou as muralhas Sete vezes Persistência Em seis dias Ele rodou A muralha E no sétimo dia Ele rodou sete vezes Tocou as trombetas E as muralhas Caiu Persistência Jó não renunciou A fé Durante toda a prova Que ele passou Persistência Mas infelizmente As pessoas Que não persistem Acabam não recebendo As vitórias Que tem para receber Você pode dizer Para mim Mas Bruno Eu sou fraca Ah eu sou fraca mesmo Ah é por isso Que eu digo Que vou desistir Tudo bem É por isso Que você não está Recebendo vitória Também Você pode Colocar a culpa Na sua fraqueza Mas também Se você não Receber a vitória Você não pode Colocar a culpa Em mais ninguém Você é a culpada Você é o culpado Precisamos assumir As nossas culpas Hoje em dia As pessoas Ou jogam a culpa Em Deus Ou jogam a culpa No diabo Ah o meu casamento Não está indo bem A culpa é do diabo Ah o meu casamento Não está indo bem A culpa é de Deus Que não me escuta Ei Será que realmente A culpa é de Deus Ou a culpa é sua A bíblia diz No livro de provérbios Escuta A bíblia diz No livro de provérbios Que a mulher sábia Edifica a sua casa Mas a tola Derruba Com as suas próprias Mãos Está escrito na bíblia A mulher sábia Edifica a sua casa Mas a tola Derruba Com o que? Com as próprias mãos Esse texto serve também Para os homens Ou seja Quem constrói Quem edifica a tua casa É você E quem derruba A tua casa É você também Deu para entender? Não coloque a culpa Em Deus Quando a culpa é sua É assim que nós Precisamos Aprender Nós não podemos Pegar a culpa E jogar sempre No diabo Eu sei que Satanás age Eu sei que O inimigo tem agido A bíblia fala Que ele veio Para matar Roubar e destruir Mas Jesus Veio da vida E vida eterna Com abundância Mas temos que entender Existem Existem pessoas Que pegam o cartão De crédito E compra Mais do que ganha Ela recebe 800, 1500 reais De salário E faz Um gasto Ele ou ela Faz um gasto De 2 mil 3 mil reais Gastando mais do que deve Aí fica todo endividado Fica toda Endividada E depois fica Colocando a culpa No diabo Eu já recebi Pessoas Dizendo assim Pastor Olhe por mim Porque eu estou Toda endividada O diabo Tem destruído A minha vida Financeira Ei Será que é o diabo Que está Destruindo a tua Vida financeira Ou será que Você Que está Destruindo a sua Vida financeira Por não saber Economizar Por não saber Administrar O seu dinheiro Tudo é uma questão De sabedoria Então precisamos Entender de uma vez Por todas Que as aflições Não é maior Do que o nosso Deus E ele está disposto A te encher De sabedoria A te encher De graça A te encher De fortalecimento Para passar Por cima Das dificuldades E alcançar O benefício De Deus Ah como eu queria Que essa mensagem Chegasse No ouvido De todos os cristãos Porque tem crente Que está perdendo Tempo Tem pessoas Que está perdendo Tempo Sabe como? Pensando Que é só o diabo Que está agindo No casamento Dela Pensando Que é só o diabo Que está agindo Nas finanças Dele E as vezes É falta De sabedoria Existem muitos Casais Que não conseguem Viver bem Porque não tem Sabedoria Ele não consegue Compreender Ela Ela não consegue Compreender Ele Porque Falta De sabedoria Eu conheço Pessoas Que não acreditam Em Deus E consegue Viver bem E aí Será que O diabo Não poderia Destruir Essas pessoas Que não acreditam Em Deus Sabe o que significa Isso? Sabedoria Porque a sabedoria Até uma pessoa Que não é evangélico Pode ter E viver bem Nessa vida E existe Muitas pessoas Que ficam Atribuindo a culpa Ao diabo E a Deus Ou Deus é o culpado Ou o diabo é o culpado E as pessoas Acabam esquecendo De assumir a culpa Porque se você Ficar achando Que só é o diabo Que está agindo Contra as suas finanças O teu casamento E etc Você nunca vai Corrigir o seu erro Você nunca vai Corrigir aonde Você está errando Porque você Sempre vai Colocar a culpa No diabo Então se você Sempre coloca A culpa no diabo Você nunca vai Conseguir descobrir Aonde você Você está errando E você nunca Vai conseguir Resolver Esse problema Mas no momento Que você entender Que a culpa Está na sua Falta de paciência Que a culpa Está na sua Ansiedade Que a culpa Está na sua Temosia Que a culpa Está porque Às vezes Você mente Que a culpa Está porque Às vezes Você inveja Porque a culpa Está porque Às vezes Você trata mal O seu esposo Ou trata mal A sua esposa Quando você entender Que a culpa Está nesses pontos E você começar A resolver Esses pontos Você começar A economizar O seu dinheiro A começar A administrar Suas finanças A começar A ser um bom Esposo A começar A ser uma Boa esposa No momento Que você começar A corrigir isso Você vai ver Que a sua vida Vai começar A melhorar Mas enquanto Você ficar Colocando a culpa No diabo E achar Que você está Fazendo tudo Certo E tudo de errado É o inimigo Que está causando Por isso Que a situação Não resolve E é por isso Que o texto Diz muito bem Claro Que a mulher Sábia Edifica A sua Casa Mas a tola Faz o que A tola Derruba Com as Próprias Mãos Então é isso Minha irmã E meu irmão As aflições Estão aí Mas nós Não podemos Permitir Que essas Aflições Entrem Dentro Do nosso coração Recapitulando Existem dois Tipos De aflições A aflição Externa Os acontecimentos Que ocorrem Ao nosso redor E a aflição Interna É possível Passar por um Momento de luta E estar em paz Com Deus Eu me lembro Que um dia Eu estava em oração E eu recebi Uma péssima notícia E essa notícia Deixou todo mundo Aflito Todo mundo Angustiado Mas eu fiquei Sereno Eu fiquei Tranquilo E as pessoas Ficaram olhando Para mim Como quem diz Você também Não vai ficar Angustiado Você também Não vai ficar Inquieto E eu fiquei Quieto Fiquei tranquilo Dormi Tranquilo E eu disse Assim Eu sei Que Deus Deus está no controle Por isso Eu não vou Ficar ansioso Por isso Eu não vou Me inquietar Deus está No comando Dormi tranquilo No outro dia A situação Se resolveu E o nome De Jesus Foi glorificado É assim Que nós devemos Agir Está passando Por algum Momento De luta Dormi Tranquila Confia Inteiramente Em Deus Sabendo Que Ele Vai fazer O melhor Só para Finalizar A mensagem Já recebi Pedidos De oração Assim Pastor Olhe por mim Porque eu Estou Desesperada O médico Diz Que só Deus Pode fazer Um milagre Aí eu disse Como é que é Repete Só Deus Pode fazer Um milagre Aí eu falei Glória a Deus Minha irmã Se só Deus Pode fazer O milagre Então Vamos ficar Tranquilos Porque Deus Vai fazer O milagre Porque quando Os recursos Humanos Se acabam O recurso Divino Chega Isto é Fé Inabalável Nós temos Que crer Até o último Segundo Até o último Suspirar E Jó Nos mostra Esse exemplo Um exemplo De superação Um exemplo De confiança Um exemplo De certeza Que o redentor Dele Vivia E por fim Se levantaria Sobre a terra Existem muitas pessoas Que está fraca Na fé Está fraca Na sua fé Não consegue Nem ter mais fé Sabe por quê? Não ora Não jejuma Não leia a bíblia Aí eu te pergunto Como é que vai ter fé? Não vai à igreja Não ora Não jejuma Não leia a bíblia Não busca a presença De Deus Então não vai ter fé A bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra De Deus Quanto mais você Escuta a palavra Mais fé É gerado Em seu coração Quanto mais você Ora Mais fé É gerado Em seu coração Tire alguns minutos O seu dia Para orar Tire alguns minutos O seu dia Para escutar Uma mensagem Ouvir uma palavra Você vai perceber Que a sua fé Vai começar a crescer Perceba Que aqui nessa mensagem Você está me ouvindo Diga se não é verdade A fé não está ficando mais forte Cada vez que você me escuta A sua fé não vai crescendo Então Esse é o poder da palavra Porque a palavra de Deus Cura A palavra de Deus Fortalece A palavra de Deus Vive e fica A palavra de Deus Levanta A palavra de Deus Aumenta a nossa fé Então quanto mais você Escuta a palavra Quanto mais você ora Quanto mais você lê a Bíblia A sua fé vai fortalecendo Fortalecendo E quando as aflições vêm Você passa por cima Das aflições Porque você está Fortificada Em Deus Amém? Então permaneça firme As aflições Não vão te derrubar Porque quem te chamou É Deus E depois de todo o vale Vem o monte Depois de todo o deserto Vem a terra prometida Tem gente que Acha ruim o deserto Mas não é pra você Achar ruim o deserto É pra você glorificar no deserto Porque deserto é escola de profeta Deserto é o lugar que Deus nos treina Nos capacita Sabe pra quê? Pra sermos profeta Pra termos experiência com Deus Experiência com Deus Nós temos na fornalha Nós temos nas covas dos leões Então não se atemorize E não se espante Você está sendo fortalecida E fortalecido por Deus Vamos juntos orar Apresentar diante de Deus Todos os pedidos de oração Para que Deus entre com providência E nos conceda a vitória Fique à vontade Para fazer o seu pedido de oração Nos comentários deste vídeo Envie esta oração Para os seus amigos E para os seus familiares Com certeza será uma bênção Na vida de todos nós Vamos neste momento Orar ao Senhor Oremos Pai Santo Senhor Deus Grande És Tu Tu és Poderoso Neste momento de oração Estamos na Tua presença Para receber o Teu perdão O Teu amor A Tua graça E o Teu favor Senhor Nós nos humilhamos Diante de Ti Em oração Confiamos no Teu poder Confiamos no Teu perdão Para conosco Pai nosso que estás no céu Santificado seja O Teu nome Venha a nós O Teu reino Seja feita A Tua vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos aqueles Que têm nos ofendido Não nos deixa cair Nas tentações Mas nos livra De todo o mal Porque Teu É o reino O poder E a força Para sempre Neste momento De oração Senhor Queremos apresentar Diante de Ti Tudo o que temos Tudo o que somos Queremos apresentar Diante de Ti As nossas fraquezas As nossas forças As nossas habilidades Porque tudo é Teu Senhor Toda força é Tua Toda sabedoria Vem de Ti Eu quero apresentar Senhor As nossas vidas Diante do Teu altar Eu quero apresentar Todos os pedidos De oração Diante do Teu altar Vem trazer Vem trazer a cura A libertação E o renovo Eu apresento Todas as famílias Que o Senhor Abençoe com paz Que o Senhor Abençoe Derramando Chuvas De vitória Chuvas De bênçãos Chuvas De graça Venha ser derramada Sobre as famílias Deus Deus no nome Poderoso De Jesus Eu te peço A Tua Benção Pois a Tua Palavra nos diz No Evangelho de Mateus No capítulo 7 A Tua Palavra diz Pedir E dar-se-vos-á Buscai Encontrareis Porque aquele Que pede Recebe Aquele Que busca Encontra Aquele Que bate Na porta A porta Se abre Qual Qual pai Dentre nós Se o filho Pedir Pão Dará Uma pedra Ou pedindo peixe Dará Uma serpente Os homens Da terra Sendo maus Concede Boas dádivas Aos seus Filhos Quanto mais Tu Que és bom Tu és bom Senhor E a Tua Bondade Dura De eternidade A eternidade Por Ti As nações Se prostrará E glorificará O Teu nome E nós Te damos Glória A glória É Tua O louvor É Teu E nesse momento De oração Senhor Eu Te peço Vem curar As enfermidades Que toda Enfermidade Venha ser Expulsa Que todo O mal Venha ser Repreendido No nome De Jesus Vem trazer A Tua Paz Vem trazer O Teu Consolo Para os Corações Deus No nome De Jesus Vem abrir As portas De emprego No nome De Jesus Vem abençoar Os casamentos Vem trazer Restauração Nos casais Vem trazer Restauração Na saúde Vem trazer Restauração Espiritual E material Na vida Do Teu Povo Perdoa Os nossos Pecados Perdoa As nossas Fraquezas E as nossas Falhas Senhor Nós Te pedimos A Tua Misericórdia Sobre as nossas Vidas Envia O Teu Anjo Poderoso E que Teu Anjo Comece A fazer Uma Faxina Espiritual Em nossas Casas Que Teu Anjo Comece A cortar Os Laços Desfazer Os Embaraços Em nome De Jesus Que toda Armadilha Que todo Plano Demoníaco Contra As nossas Vidas Seja Repreendido Agora No nome De Jesus Senhor Nós Te Imploramos A Tua Misericórdia Te pedimos O Teu Favor Sobre Nós Te pedimos Senhor Que Tu Possas Fortalecer O coração Da Tua Serva O coração Do Teu Servo Deus Que toda Angústia Que toda Tristeza Que toda Amargura Venha Desaparecer Agora No nome De Jesus Arranca Desde a Raiz Toda Depressão Toda Ansiedade Todo Medo Venha Ser Repreendido Expulso Deste Coração No nome De Jesus Cristo Deus Vem trazer O perdão Entre os Familiares Vem trazer A Tua Paz No relacionamento Do pai Para com o filho Da mãe Para com a Filha Vem trazer Senhor A Tua Paz Nas Famílias Porque o inimigo Sabe Que a Família É as Colunas Deste Mundo O inimigo Sabe Que a Família É projeto Teu Projeto De Deus E ele Tenta E ele Tenta a todo Custo Destruir As Famílias Mas Nós Te pedimos Senhor Repreende O mal Repreende As forças Do mal Que luta Contra As famílias Nós Repreendemos No nome De Jesus Traz A Tua Paz O Teu Amor E O Teu Favor Entra Com providência Na vida Financeira Do Teu Povo Dando Sabedoria Para Conduzir As Finanças Dando Sabedoria Para Administrar O que Ganha Administrar O que Compra Administrar O que Recebe Dá Sabedoria Ao Teu Povo Senhor Abençoa A Tua Igreja Abençoa Este Irmão E esta Irmã Que neste Momento Está Orando Junto Comigo No Nome De Jesus Nós Humilhamos Nós Nos Humilhamos Totalmente Na Tua Presença Senhor Nós Nos Colocamos Na Posição De Servos Porque Nada Podemos Nada Somos E Nada Fazemos Mas Tu Ó Deus Tudo Tu Podes Tudo Tu Crias Tudo Tu Faz No Teu Tempo Na Tua Hora E No Teu Favor E Por Esta Razão Ó Senhor Eu Te Peço Que Tu Possas Trazer Uma Providência Do Céu Na Vida Da Minha Irmã E Do Meu Irmão Que Ora Junto Comigo E Que Esta Providência De Vitória Seja Tão Grande Ao Ponto Ela Vim Aqui Contar O Testemunho Da Vitória Que O Senhor Dará Através Desta Oração Senhor Que Através Desta Oração Enfermidades Sejam Curadas Que Portas Sejam Abertas Nós Te Pedimos Com Toda Nossa Fé Pedimos A Ti Com Toda Nossa Confiança Com Toda Nossa Esperança Com Toda Nossa Certeza Entra Com Providência Em Nossas Vidas E Concede Nos A Vitória Concede Nos A Benção Concede Nos A Paz O Amor O Refrigério Concede Nos Senhor Domínio Próprio Equilíbrio Controle Das Emoções Guia Os Nossos Corações A Fazer Aquilo Que É Correto E Aquilo Que É Certo Guia Senhor Os Nossos Corações Guia Os Nossos Sentimentos Que Todo Sentimento Venha Ser Produzido Por Ti Arranca Dos Corações Senhor Todo Sentimento Que Não Vem Da Tua Santa E Poderosa Presença Deus Nós Te Pedimos Porque Tu És O Príncipe Da Paz Tu És O Deus Forte O Pai Da Eternidade Tu És Aquele Que Não Perde Peleja O Nosso Advogado O Nosso Médico Que Faz A Cirurgia E E Não Deixe A Cicatriz Tu És O Alfa E O Ômega O Princípio E O Fim Tu És O Todo Poderoso E Nós Estamos Pedindo A Um Deus Que Fez Os Céus E A Terra Faz O Milagre Em Nossas Vidas Concede A Tua Paz A Tua Cura Senhor Vem Conceder Livramento Dá Livramento Senhor Na Entrada Dá Livramento Na Saída Senhor Dá Livramento Dá Nos Livramento Em Todas As Circunstâncias Livra Nos Dos Acidentes Livra Nos Do Homem Violento Livra Nos Dos Assaltos Livra Nos Da Bala Perdida Livra Nos Senhor De Todo Mal Livra As Nossas Famílias As Nossas Casas Livra As Nossas Vidas Senhor Livra Nos Senhor Do Homem Fraudulento Livra Nos Do Ladrão Livra Nos Do Assaltante Livra Nossas Vidas Guarda Nossas Casas Guarda Senhor As Nossas Finanças Nossos Bens Materiais Guarda Nos Pai Livra Nos De Todo Mal Porque O Reino Domínio A Força Pertence A Ti Por isso Nós Te pedimos O Teu Livramento Te pedimos Senhor Também A Tua Força Nos Concede Força Nos Encoraja Para Para Continuar Firmes Marchando Na Tua Presença Sem Olhar Para Direita E Nem Para Esquerda Mas Olhando Para Ti Olhando Para O Alvo Olhando Para O Autor E Consumador Da Nossa Fé Deus Vem Fortalecer A Nossa Fé Vem Fortalecer A Nossa Esperança Vem Fortalecer O Nosso Ânimo Vem Nos Fortalecer Grandemente Fortalece Nos Senhor Nos Dá Força Para Orar Nos Dá Força Para Buscar A Tua Presença Nos Dá Força Senhor Para Nos Santificar Para Nós Resistirmos As Tentações E Fugirmos Da Aparência Do Mal Deus Usa Nos Pai Usa A Minha Vida Usa A Vida Da Tua Serva Que Me Escuta Usa A Vida Do Teu Filho Que Me Escuta Usa As Vidas Usa Nos Para Curar Para Libertar Para Pregar A Tua Palavra Para Anunciar As Maravilhas Da Tua Salvação Deus As Vidas Que Estão Caminhando Para O Inferno Livre Essas Almas Senhor Aqueles Que Estão No Presídio Eu Sei Que Eles Erraram E Por Isso Estão Presos Mas Mesmo Assim Concede A Tua Benção Faça Que Eles Aceitem O Teu Nome E Que Haja Transformação De Vida Senhor Senhor Eu Te Apresento As Pessoas Que Estão Nas Filas Dos Hospitais Precisando De Uma Cura Precisando De Uma Libertação Precisando De Uma Providência Deus No Nome De Jesus Venha Abençoar A Todos Os Hospitais As Pessoas Que Estão Nas Clínicas Precisando De Um Transplante De Órgão Deus Traz A Providência Traz A Tua Benção A Tua Cura E A Tua Restauração Na Tua Presença Que Estamos Em Oração Para Te Clamar Para A Te Buscar A Tua Face Porque Reconhecemos Que Só Tu Podes Fazer O Impossível Só Tu Podes Fazer O Sobrenatural Deus Ajuda O Teu Povo Ajuda Senhor As Crianças Não Permita Que As Crianças Senhor Venha Caminhar Para Um Caminho De Destruição Concede Sabedoria Aos Pais Para Educar As Suas Crianças Os Seus Filhos Deus Nós Te Pedimos Por Misericórdia Abençoa A Nação Brasileira Venha Abençoar O Brasil Com Pais Venha Abençoar O Brasil Com Livramento Com Saúde Deus Que a Nossa Nação Possa Crescer No Nome De Jesus Repreende O Espírito Da Morte Nas Estradas No Nome De Jesus Todo Espírito Que Provoca A Prostituição O Adutério Todo Espírito Que Provoca Acidentes Nas Estradas Caia Por Terra No Nome De Jesus Nós Ordenamos Do Nosso Bairro Da Nossa Casa Da Nossa Rua Da Nossa Cidade Do Nosso Estado Do Nosso País Que Toda Força Do Mal Saia E Seja Repreendida E Amarrado Toda Força Do Mal No Nome De Jesus Enquanto A Igreja Estiver Na Terra Nós Seremos Resistência Contra As Forças Do Mal E Nós Oramos Senhor E Te Pedimos A Tua Benção A Tua Benção Em Nossas Casas A Tua Benção Em Nossas Ruas A Tua Benção Em Nossos Bairros Em Nossa Cidade Em Nosso Estado Abençoa Senhor Os Governadores Para Que Eles Possam Governar Com Honestidade E Sabedoria Traz Uma Benção Um Tempo De Prosperidade De Benção Para O Povo Brasileiro Para O Mundo Nós Te Pedimos Senhor Nós Te De Forma Individual E De Forma Coletiva A Tua Benção Sobre Nós Nós Intercedemos Agora De Forma Individual E Coletiva Uma Benção Individual Para Cada Um Senhor Uma Benção Na Área Sentimental Uma Benção Na Área Ministerial Na Área Espiritual Uma Benção Na Seja Estabelecida No Meio Do Teu Povo Nós Te Pedimos No Nome De Jesus Te Pedimos Com Toda A Nossa Humildade Te Pedimos Com Toda Nossa Fé Deus A Esta Mulher Que Está Sofrendo Porque O Marido Saiu De Casa Ela Perdeu A Direção Ela Perdeu O Controle No Nome De Jesus Dá Força Para Ela Resistir Esse Momento Se For Da Tua Vontade Restaura Este Casamento E Dá Vitória Deus A Este Homem Que Pensou Em Tirar A Própria Vida A Esta Mulher Que Pensou Em Tirar A Própria Vida Deus Tu És O Deus Daquele Que Dá A Segunda Chance Tu És Aquele Que Concede Ao Homem A Mulher A Segunda Chance Para Mostrar Que Vale A Pena Viver De Morte O Espírito De Suicídio Nós Te Amarramos E Te Repreendemos Agora No Nome De Jesus No Nome De Jesus Você Que Tem Pensamento Suicida Receba A Cura Agora Ainda A A A Chance Para Viver Receba Agora A Benção De Deus Não Desista Não Desista Não Desista Não Desista Porque Deus Tem O Melhor Para Sua Vida Revira A Volta Na Tua História Você Vai Contar O Seu Testemunho De Vitória Deus Nós Te Pedimos No Nome De Jesus Aqueles Que Querem Tirar Suas Próprias Vidas Dá O Livramento Concede Razão Para Viver Senhor Enche Esses Corações De Alegria De Viver Na Tua Presença Tira Toda Depressão Todo Medo Tira Senhor Deus Todo Pensamento Suicida Da Mente Dessas Pessoas No Nome De Jesus Desapareça Todo Pensamento De Suicídio Agora No Nome De Jesus Deus No Nome De Jesus Vem Da Força Desalcançado Vem Da Força Aquele Que Não Tem Nenhum Vigor Vem Dar Senhor Esperança Para Aqueles Que Desejam E Aqueles Que Estão Tentando Desistir Senhor Fortalece Os Corações As Almas Fortalece As Nossas Vidas Pelo Poder Do Teu Espírito Santo O Senhor É O Nosso Pastor E Nada Nos Faltará Deitar Nos Faz Em Verdes Pastos Guia Nos Mansamente Águas Tranquilas Refrigera A Nossa Alma Guia Nos Pelas Veredas Da Justiça Por Amor Do Teu Nome Ainda Que Nós Andássemos Pelo Vale Da Sombra Da Morte Nós Não Temeremos Mal Algum Porque Tu Estás Conosco A Tua Vara E O Teu Cajado Nos Consolam Prepara Para Nós Uma Mesa Na Presença Dos Nossos Inimigos Unges A Nossa Cabeça Com Óleo E Faz Senhor Nosso Cálece Transbordar Certamente A Tua Bondade E A Tua Misericórdia Nos Seguirão Todos Os Dias Da Nossa Vida E Habitaremos Na Tua Casa Para Sempre Deus Nós Tomamos Posse Das Bênçãos Do Salmo 23 Em Nossas Vidas Tomamos Posse Sim Senhor De Todas As Bênçãos Estão Registradas Vem Vem Derramar Sobre Nós Sobre Nossas Famílias Sobre Nossas Casas Sobre Nossas Finanças Senhor Nós Te Pedimos A Tua Benção Pois A Tua Palavra Diz No Salmo 91 Que Aquele Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo A Sombra Do Onipotente Descansará Nós Diremos Do Senhor Ele É O Nosso Deus Nosso Refúgio E A Nossa Fortaleza E Em Ti Senhor Confiaremos Porque Tu Senhor Nos Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa O Senhor Nos Cobrirá Com As Suas Penas E De Baixo Das Suas Asas Estaremos Seguros A Tua Verdade Ó Deus É Escudo E Bloquel Nós Não Teremos Medo Do Espanto Noturno Nem Da Seta Que Voa De Dia Nem Da Peste Que Ande Na Escuridão Nem Da Mortandade Que Assola Ao Meio Dia Mil Podem Cair Ao Nosso Lado E Dez Mil A Nossa Direita Mas Nós Não Seremos Atingidos Somente Com Os Nossos Olhos Olharemos E Veremos A Recompensa Dos Ímpios Porque Tu Ó Senhor És O Nosso Refúgio O Altíssimo É A Nossa Habitação Nenhum Mal Nos Sucederá Nem Praga Alguma Chegará A Nossa Casa Porque Porque Aos Seus Anjos Dará Ordem Ao Nosso Respeito Para Nos Guardar Em Todos Os Nossos Caminhos Eles Nos Sustentarão Nas Suas Mãos Para Que Não Nós Tropecemos Com Os Nossos Pés Em Pedra Pisaremos O Leão A Aspide Calcaremos Aos Pés O Filho Do Leão E A Serpente Pois Que Tão Encarecidamente O Senhor Nos Amou Também O Senhor Nos Livrará Nos Colocará Em Um Alto Retiro Porque Nós Conhecemos O Seu Nome Nós Te Invocaremos Senhor E Tu Responderá Estará Conosco Nos Momentos Da Angústia Nos Livrando E Nos Honrando Tanto Nos Abundância De Dias E Nos Mostrando A Tua Salvação Que As Bençãos Do Salmo 91 Esteja Sobre As Nossas Vidas Nos Protegendo Nos Guardando E Nos Livrando Deus Entra Com Providência Apressa Te Senhor Em Nos Conceder Vitória Apressa Te Deus Em Nos Conceder A Tua Benção Pois A Tua Palavra Diz No Salmo 70 Apressa Te Ó Deus Em Me Livrar Senhor Apressa Te Em Me Ajudar Me Fiquem Envergonhados E Confundidos Os Que Procuram Minha Alma Tornem Atrás E Confundam Sim Em Um Momento Os Que Desejam Meu Mal Voltem As Costas Cobertos De Vergonha Os Que Dizem Foguem E Alegre-se Em Ti Todos Os Que Te Buscam E Aqueles Que Te Amam E Amam A Tua Salvação Diga Continualmente Engrandecido Seja Deus Eu Porém Estou Aflito E Necessitado Apressa Te Ó Deus Em Salvar As Nossas Vidas Porque Tu És O Nosso Auxílio O Nosso Libertador O Senhor Das Nossas Almas Deus Não Te Detenhas Senhor Nós Estamos Aqui Pedindo As Bênçãos Dos Salmos Em Nossas Vidas E Que Tu Possa Responder Com Fogo Que Tu Possa Responder Com Graça Que Tu Possa Responder Com Glória Que Tu Possa Responder Senhor A Este Coração Aflito A Este Coração Ansioso Que A Tua Resposta Chegue Que A Tua Providência Chegue De Forma Imediata Isso Não É Uma Ordem Que Estamos Dando A Ti Mas Estamos Pedindo Na Condição De Servo Estamos Te Pedindo Com Toda Humildade Senhor Nós Estamos Nos Humilhando Diante De Ti Para Te Pedir A Providência Para Te Pedir O Teu Socorro Para Te Pedir O Teu Resgate Deus No Nome De Jesus Cristo De Nazaré Senhor Tu és Tudo Para Nós Tu és Senhor A razão Do Nosso Viver Tu és A Nossa Esperança Senhor Sem Ti Nada Somos Sem Ti Nada Podemos Senhor A Nossa Oração Não É Em Vão A Nossa Oração Chega No Teu Trono A Nossa Oração Sobe No Teu Trono E Tu Recebe A Nossa Oração E A Nossa Adoração Porque Tu és Senhor Tu és O Deus Que é O nosso Refúgio Fortaleza O socorro Bem presente Nos momentos Da angústia Pelo que Nós Não temeremos Ainda Que a Terra Se Mude Ainda Que os Montes Se Transporte Para O Meio Dos Mares Ainda Que As Águas Rujam E Se Pertubem Ainda Que Os Montes Se Abalem Pela Sua Braveza Há Um Rio Cujas Correntes Alegra A Cidade De Deus O Santuário Das Moradas Do Altíssimo Tu Ó Deus Está No Meio Dela E Não Será Abalada Deus Ajudará O Romper Da Manhã As Nações Sem Pra Vencer Os Reinos Se Moveram O Senhor Levantou A Sua Voz E A Terra Se Derreteu O Senhor Dos Exércitos Está Conosco Deus De Jacó É O Nosso Refúgio Vinde Contemplai As Obras Do Senhor Que Desolação Tem Feito Na Terra Ele Faz Cessar As Guerras Até O Fim Da Terra Quebra O Arco E Corta Lança E Lança E Queima Os Carros No Fogo Aquietai-vos E Sabei Que Eu Sou Deus Serei Exaltado Entre As Nações Tu Serás Exaltado Sobre Toda Terra O Senhor Dos Exércitos Está Conosco O Deus De Jacó É O Nosso Refúgio Que As Bençãos Do Salmo 46 Estejam Sobre As Nossas Vidas As Nossas Casas As Nossas Famílias Senhor Esta Oração Que Nós Estamos Fazendo É Com Coração Quebrantado E a Tua Palavra Diz Que Há Um Coração Quebrantado O Senhor Não Rejeitará Então Nós Rasgamos O Nosso Coração Diante Da Tua Face Nós Nós Quebramos O Nosso Coração Diante De Ti Como Vasos Quebrados Nas Mãos Do Oleiro Senhor Refaz A Nossa História Refaz A Nossas Vidas Refaz As Nossas Famílias Reconstrói Aquilo Que Está Destruído Senhor Traz Vida Aonde Existe Morte Traz Saúde Aonde Existe Doença Traz Restauração Para Aquilo Que Está Quebrado Deus No Nome De Jesus Traz O Teu Amor Aonde Existe Ódio Traz A Tua Paz Aonde Existe A Guerra Traz O Teu Favor Aonde Existe A Ingratidão Traz Senhor Teu Socorro Aonde Existe O Clamor Deus No Nome De Jesus Nós Te Com Toda Nossa Fé Com Toda Nossa Esperança Que Temos Em Ti Ó Deus Ó Senhor Tu És Fiel Ó Espírito Santo Da Verdade Eleva Os Meus Ónios Para Os Montes De Onde Me Virá O Socorro O Meu Socorro Vem Do Senhor Que Fez O Céu E A Terra Não Deixará Vacilar O Nosso Pé Aquele Que Nos Guarda Não Tosquenejará Esse Que Não Tosquenejará Nem Dormirá O Guarda De Israel O Senhor É Quem Nos Guarda O Senhor É A Nossa Sombra A Nossa Direita O Sol Não Vai Nos Molestar De Dia E Nem A Lua De Noite O Senhor Guardará A Nossas Vidas De Todo Mal Ele Guardará Nossa Alma O Senhor Guardará A Nossa Entrada E A Nossa Saída Desde Agora E Para Sempre Senhor E Todas As Bençãos Do Salmo 121 Estejam Sobre As Nossas Vidas Nós Tomamos Posse Da Vitória Tomamos Posse Senhor Da Tua Honra Tomamos Posse Senhor Deus De Tudo Aquilo Que Pertence A Nós Deus Se Por Acaso O Diabo Roubou Alguma Coisa Da Vida Desta Irmã E Deste Irmão Restitui Restaura Traz De Volta Tudo Aquilo Que O Vento Levou Tudo Aquilo Que O Inimigo Levou Tudo Aquilo Que As Provas Levaram Deus Restaura Os Casamentos Restaura As Casas Restaura A Saúde Espiritual E Material Traz O Teu Reino Sobre A Terra Senhor E Estabelece A Tua Paz Entre Nós Espírito Da Verdade Espírito Santo De Deus Clamamos A Um Deus Que É Vivo Clamamos A Um Deus Que É Poderoso E Neste Momento De Oração Reconhecemos O Quão Pequeno Nós Somos E O Quão Grande E Majestoso És Tu Tu És Grande Sobre Os Céus Tu És Grande Sobre A Terra Eu Apresento A casa Da minha Irmã E do Meu Irmão Visita Cada Cômodo O Quarto O Banheiro A Sala Visita Senhor A Cozinha A Varanda O Quintal Visita Esta Casa Agora E Faz Uma Limpeza Espiritual Tirando Toda Sombra Toda Treva No Nome De Jesus Traz Senhor A Resta A A Resta Neste Lar Aos Caídos Receba Força Senhor No Nome De Jesus Levanta O Caído Da Força Ao Fraco Fortalece O Cansado Deus Nós Te Imploramos A Tua Benção Senhor A Tua Palavra Diz No Salmo 125 5 E Os Que Os Confiam Em Ti Serão Como Os Montes De Sião Que Não Se Abala Mas Permanece Para Sempre Como Estão Os Montes Ao Redor De Jerusalém Assim Está O Senhor Em Volta Do Teu Povo Desde Agora E Para Sempre Porque O Cetro Da Impiedade Não Permanecerá Sobre A Sorte Dos Justos Para Que O Justo Não Se Estenda As Mãos A Iniquidade Faze Bem Ó Senhor Aos Bons E Aos Que São Retos De Coração Quanto Aqueles Que Se Desviam Para Os Caminhos Tortuosos Levá-los Lá Senhor Com Os Que Praticam Maldade A Paz Haverá Sobre Israel Que As Bençãos Do Salmo 125 Estejam Sobre As Nossas Vidas Senhor Que As Bençãos Estejam Sobre Nós Pois Tua Palavra Diz Que Nós Seríamos Cabeça E Não Calda Que Nós Iriamos Emprestar As Nações E Não Tomar Emprestado Então Que A Tua Benção De Prosperidade Que A Tua Benção De Honra De Conquista E De Vitória Seja Estabelecida Em Nossas Vidas Ó Deus A Tua Palavra Diz No Salmo 126 Quando O Senhor Trouxe Do Cativeiro Os Que Voltaram A Sião Estávamos Como Os Que Sonham Então A Nossa Boca Se Encheu De Riso E A Nossa Língua De Cânticos Então Se Diziam Entre As Nações Grandes Coisas Fez O Senhor A Estes Grandes Coisas Fez O Senhor Por Nós E Por Isso Estamos Alegres Faz Nos Regressar Outra Vez Do Cativeiro Senhor Como As Correntes Do Sul Os Que Semeiam Em Lágrimas Colherão Com Alegria A Aquele Que Leva A Preciosa Semente Andando E Chorando Voltará Sem Dúvida Com Alegria Trazendo Consigo Seus Molhos Deus No Nome De Jesus Que Toda Lágrima Que Foi Chorada No Ano Passado Venha Ser Transformada Em Alegria Em Felicidade Que Toda Aflição Que Toda Angústia Que Toda Agonia Senhor Que Todo Mal Que Foi Vivenciado No Ano Passado Que O Senhor Venha Transformar Nesse Ano Em Vitória Em Conquista A Tua Palavra Diz Senhor Que Ana Chorou Aos Teus Pés E Tu Ouviu A Oração De Ana E Tu Ouviu A Oração De Ana E Abriu A Madre De Ana E Ana Gerou Filhos Assim Como O Senhor Ouviu A Oração De Ana Escuta A Nossa Oração Abre A Nossa Madre Espiritual Para Que Nós Possamos Gerar Filhos E Filhas Espirituais Para O Teu Reino Deus No Nome De Jesus Abre A Nossa Madre Espiritual Para Vivermos Um Tempo De Prosperidade Um Tempo De Paz Um Tempo De Honra Um Tempo De Privilégio Um Tempo De Conquista Deus No Nome De Jesus Nós Somos Herdeiros Teu E Te Pedimos Senhor Derrama Da Tua Herança Sobre Nós Derrama Do Teu Reino Em Nossas 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 Prosperando Os Nossos Caminhos Prosperando As Nossas Vidas Na Força Do Teu Poder Para Ti Oh Deus Nada É Impossível Nada É Impossível Para Ti Senhor Tu És Aquele Que Abre O Mar Vermelho Para O Teu Povo Passar Tu És Aquele Que Fez O Mar Vermelho Se Abrir No Meio E O Povo De Israel Passou Em Terra Seca Senhor No Nome De Jesus Todo Mar Vermelho Que Está Diante De Nós Tudo Aquilo Que Está Travado Tudo Aquilo Que Está Amarrado Venha Ser Destravado Agora Venha Ser Desamarrado Agora Todas As Bênçãos Vitórias E Conquistas Que Estão Amarradas Que Estão Presas Venha Agora Ser Desamarradas E Venha Descer Sobre Nós As Vitórias E As Bênçãos Abre O Mar Vermelho No Meio E Nos Faz Passar Em Terra Seca Senhor Honra E Glorifica O Teu Nome Na Nossa Vitória Porque Nós Vamos Testemunhar Das Maravilhas Que O Senhor Vai Fazer E Está Fazendo Em Nossas Vidas Senhor No Nome De Jesus Esta É Uma Oração Feita Por Um Coração Que Está Aflito E Necessitado Da Tua Presença Da Tua Resposta E Da Tua Providência Então Dá A Resposta Para Minha Irmã E Para O Meu Irmão Dá Senhor A Providência Entra Com Salvação Senhor Na Vida Do Filho Desta Irmã Este Rapaz Que Está Nas Drogas Esta Mulher Que Está Na Prostituição Arranca Essas Vidas Das Garras De Satanás E Coloca Em Teus Caminhos Oh Deus Nós Te Pedimos A Esta Mulher Que Já Bateu Em Todas As Portas Enviando Seu Currículo Pedindo Um Emprego Deus Abre Esta Porta De Emprego E Concede Vitória A Esta Família Que Está No Vermelho Se Atolou Em Dívidas E Não Sabe Mais O Que Fazer Como Pagar Essas Dívidas Deus Traz Uma Luz Traz Uma Providência Para Que A Tua Filha Consiga Sabedoria Para Administrar As Finanças Sabedoria Ao Teu Povo Para Conduzir O Salário Que Eles Recebem Deus O Nome De Jesus Da Sabedoria Ao Teu Povo E Tira O Teu Povo Senhor Dos Problemas Financeiros E Concede A Tua Paz A Tua Benção E A Tua Prosperidade Senhor Reconhecemos O Teu Poder Tu És Aquele Que Pegou Cinco Pães E Dois Peixinhos E Multiplicou E Aqueles Cinco Pães E Dois Peixinhos Alimentou Toda Uma Multidão Tu És O Deus Que Multiplica Então Senhor Nós Colocamos Nas Tuas Mãos Os Cinco Pães E Dois Peixinhos Colocamos Tudo Que Temos Em Tuas Mãos Porque Tudo Que Aquela Criança Tinha Era Cinco Pães E Dois Peixinhos E Ela Pegou Tudo Que Tinha E Colocou Nas Tuas Mãos E O Senhor Multiplicou Os Pães E Os Peixes Tudo Que Nós Colocamos Nas Tuas Mãos O Senhor Multiplica Então Senhor Multiplica Colocamos A paz Nas Tuas Mãos Multiplica A paz Em Nossas Vidas Colocamos As Nossas Finanças Em Tuas Mãos Multiplica As Nossas Finanças Em Nossas Vidas Colocamos Todo Nos Nosso Amor Em Tuas Mãos Então Multiplica O Nosso Amor Em Nossas Vidas Colocamos As Nossas Famílias Em Tuas Mãos Então Multiplica A Harmonia E A Paz Nas Nossas Famílias No Nome De Jesus Tu És Aquele Que Faz O Sobrenatural Para Ti Nada É Impossível Tu Fez Fez O Cego Enxergar Tu És Aquele Que Fez O Paralítico Andar Tu És Aquele Que Fez O Morto Ressuscitar Se Tu Fizestes E Tu Fez Todas Essas Coisas Senhor Senhor Curar Uma Enfermidade Para Ti É Nada Porque Tu Criou Os Céus E A Terra Então Nós Te Pedimos Cura As Enfermidades Restaura As Nossas Vidas Por Completo Deus Mas Esta Oração Que Estamos Fazendo Não É Só Para Te Pedir Mas Também É Para Te Agradecer E Queremos Te Agradecer Queremos Te Agradecer Por Tudo Que O Senhor Tem Feito E Por Tudo Que O Senhor Há De Fazer Em Nossas Vidas Queremos Te Agradecer Senhor Pelo Pão Na Mesa Pouco Ou Muito Nós Te Damos Graça Senhor Nós Queremos Te Agradecer Pela Roupa No Guarda Roupa Pouco É Muito Mas Nós Te Damos Graças Queremos Te Agradecer Pela Saúde Queremos Te Agradecer Pelas Famílias Pelas Nossas Famílias Queremos Te Agradecer Senhor Pelas Nossas Finanças Queremos Te Agradecer Pelos Fracassos Porque Até No Fracasso Nós Aprendemos Alguma Lição Queremos Te Agradecer Pelas Derrotas Porque Até Nas Derrotas Nós Aprendemos Algo Novo Queremos Te Agradecer Senhor Pelas Conquistas Queremos Te Agradecer Por Tudo Que O Senhor Tem Feito E Por Tudo Que O Senhor Há De Fazer Em Senhor Nós Te Agradecemos Te Agradecemos De Forma Antecipada Pelo Milagre Que O Senhor Fará E Pelo Milagre Que O Senhor Está Fazendo E Pelo Milagre Que O Senhor Fez Queremos Te Agradecer Pelo Milagre Da Vida Queremos Te Agradecer Pela Resposta Entregue Queremos Te Agradecer Por Estarmos Em Tua Presença Senhor Te Agradecemos Pelos Livramentos Te Agradecemos E Te Bendizemos Senhor Nós Rendemos A Ti Graça Graças A Ti Nós Estamos Vivos Quem sabe Era Para Estarmos Mortos Mas Estamos Vivos E Estamos Vivos Por Tua Misericórdia Estamos Vivos Porque A Tua Mão Nos Alcançou Éramos Para Estar Perdidos Nesse Mundo Mas O Senhor Nos Encontrou Nos Resgatou Nos Lavou Com Seu Precioso Sangue Nos Redimiu Nos Restaurou E Nos Deu A Condição De Sermos Filhos De Deus Te Agradecemos Senhor Te Agradecemos Porque O Senhor Nos Adotou E Nos Tornou Filhos Teus Te Agradecemos Pela Tua Morte Lá Na Cruz Era Para Nós Estarmos Lá Sendo Crucificados Mas O Senhor Se Colocou No Nosso Lugar E Se Sacrificou Por Nossos Pecados Aquela Coroa De Espinho Era Para Mim Era Para Nós Mas O Senhor Levou Levou Sobre Si Aquelas Chicotadas Que Rasgavam As Tuas Costas Era Para Nós Era Nós Que Merecíamos Mas O Senhor Levou Em Nosso Lugar O Sangue Derramado Sobre As Ruas De Jerusalém O Sangue Derramado No Monte Da Caveira Onde Tu Foste Crucificado Era O Nosso Sangue Que Deveria Ser Derramado Mas O Senhor Derramou Seu Precioso Sangue Por Nós E Pagou A Dívida Havia Uma Dívida Senhor E Tu Pagaste Esta Dívida Então Por Isso Nós Te Agradecemos Te Agradecemos Te Louvamos Te Bendizemos Obrigado Senhor Obrigado Pai Obrigado Jesus Por Tudo Obrigado Pela Salvação Obrigado Senhor Porque O Senhor Nos Resgatou Do Lama Assal Do Pecado Nos Resgatou Das Trevas Para Sua Maravilhosa Luz Obrigado Senhor Porque Os Nossos Nomes Estão Escritos No Livro Da Vida Muito Obrigado Ó Senhor Deus Poderoso Espírito Santo Da Verdade Enche Os Nossos Corações Com Teu Poder Nós Te Invocamos Agora Senhor Mais Uma Vez Te Invocamos Enche Nos Com Teu Poder Com Teu Amor Com A Tua Graça Enche Nos De Ti Até Transbordar Queremos Ser Cheios Da Tua Presença Queremos Transbordar Tua Presença Deus Nos Enche De Poder Nos Enche De Graça Deus Aonde Nós Tocarmos O Senhor Venha Prosperar Aonde Nós Tocarmos O Senhor Venha Curar Aonde Nós Tocarmos O Senhor Venha Manifestar O Teu Poder A Tua Graça Nós Estamos Orando E Pedindo A Um Deus Que É Fiel A Um Deus Que É Poderoso A Um Deus Que É Majestoso Tu És O Alfa E O Ômega O Princípio E O Fim Tu És A Rosa De Saron O Liro Dos Vales Tu És A Resplandecente Estrela Da Manhã Tu És Senhor O Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores Tu És O Cordeiro De Deus O Leão Da Tripo De Judá Aquele Que Venceu A Morte Ressuscitou Ao Terceiro Dia Senhor Nós Te Pedimos A Tua Presença Enche Nos Do Teu Espírito Santo Renova As Nossas Vidas Espírito Da Verdade Ram Kalama Shurikantaram Astu De Kandarai Enche Nos De Poder Enche Nos Da Tua Presença Enche Nos Até Transbordar Transborda Senhor Ram Antio Karam Kalama Surim Kantarai Transborda Nossas Vidas Com Teu Poder Com A Tua Graça Vem Espírito Santo Vem Sobre Nossas Vidas Vem Espírito Santo Vem Nesta Casa Vem Neste Trabalho Renova Os Corações Renova Alcançado Renova O Abatido Receba O Renovo De Deus Receba A Graça De Deus Receba O Poder De Deus Receba A Vida Receba Força Receba Graça Receba Misericórdia Receba Vitória Seja Seja Cheio Do Espírito Santo Seja Cheia Do Espírito Santo Deus No Nome De Jesus Cristo De Nazaré Nós Profetizamos A Tua Vitória Em Nossas Vidas E Em Nossas Famílias Enche Nos De Ti Até Transbordar Senhor Oh Espírito Santo De Deus A Tua Presença É Real Em Nossos Corações A Tua Presença É Real Em Nossas Vidas A Tua Presença É Real Senhor Deus Oh Aleluia Eu Sinto A Tua Presença Neste Momento Senhor Eu Sinto A Tua Presença Nesta Hora Como É Bom Sentir A Tua Presença Como É Bom Sentir O Teu Poder Como É Bom Sentir A Tua Unção Em Nossas Vidas Enche Nos De Autoridade De Unção E No Momento Que Nós Abrirmos A Nossa Boca Vida Vidas Venham Ser Cheias De Ti Vidas Venham Ser Renovadas Deus No Nome De Jesus Nós Te Pedimos Te Pedimos Porque Nós Cremos No Poder Da Oração Nós Cremos No Poder Dos Joelhos Que Se Dobram E Cremos Principalmente No Poder Daquele Que Escuta A Oração Vão Aquele Aquele Que Escuta A Oração É O Mesmo Que Caminhou No Meio Da Fornalha De Fogo Aquele Que Escuta A Oração É O Mesmo Que Livrou Daniel Da Cova Dos Leões Senhor Nós Te Pedimos A Tua Benção Sobre Nós Nós Te Pedimos A Tua Misericórdia Que A Tua Mão Se Estenda E Alcance Aquilo Que A Nossa Mão Não Pode Alcançar Senhor Que A Tua Mão Estenda Se E Alcance Aquilo Que As Nossas Forças Não Conseguem Alcançar Ó Pai De Amor Pai De Misericórdia Nós Te Pedimos Humildemente Nós Te Pedimos Uma Luz O Mundo Diz Que A Esperança É A Última Que Morre Mas A Esperança Não É A Última Que Morre A Esperança É Jesus E A Esperança Nunca Morre Porque Tu És A Nossa Esperança Tu És O Nosso Auxílio Tu És O Nosso Advogado Nosso Médico E O Nosso Juiz Julga A Nossa Causa Mostra Senhor Para Aqueles Que Nos Perseguem Para Aqueles Que Nos Criticam Mostra Que Tu És Na Nossa Vida Deus Isso Não É Um Sentimento De Vingança Mas Um Sentimento De Justiça E Que Tua 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 Justiça Venha Ser Feita Pois A Tua Palavra Diz Senhor Que Tu Preparas Uma Mesa Na Presença Dos Nossos Inimigos Unge A Nossa Cabeça Com Óleo E Nosso Cálice Transborda Senhor Prepara Senhor Uma Mesa Na Presença Dos Nossos Inimigos Mostra Senhor Para O Mundo Que Tu És Na Nossa Vida É Para Tua Glória É Para Teu Louvor Senhor No Nome De Jesus Que Se Abra Os Céus Que Os Céus Sejam Abertos Sobre As Nossas Vidas Sobre As Nossas Casas Que Os Céus Sejam Abertos Sobre Nós Senhor Depois Desta Oração Nos Dá Força Para Continuarmos Vigiando Vigiando Com aquilo Que Sentimos Pensamos E Falamos Nos Concede Vigilância Coloca um Guarda Na Nossa Boca E Não Nos Permita Falar Aquilo Que Não Te Louva Aquilo Que Não Te Engrandece Que Tudo Aquilo Que Saí Da Nossa Boca Venha Ser Para Tua Glória Para O Teu Louvor Senhor Nós Te Pedimos No Nome De Jesus Somos Os Teus Filhos Somos Filhas E Filhos Teus Ó Pai E Tu És O Nosso Pai Tu És O Nosso Amor Tu És O Nosso Senhor Tu És A Nossa Paz Tu És O Nosso Auxílio O Nosso Refúgio Sentimos A Tua Presença Nesta Oração Como É Bom Sentir A Tua Presença Como É Bom Sentir O Teu Poder Como É Bom Sentir A Tua Unção Ó Deus Como É Bom Sentir Sentir Senhor Essa Brisa Suave Sobre Nós Como É Bom Sentir Essa Calmaria Em Nossos Corações Essa Calma Essa Paz De Espírito Que Sentimos Agora É A Tua Presença Senhor Nós Amamos A Tua Presença Nós Desejamos Andar Na Tua Presença 24 Horas Na Tua Presença Como É Bom Sentir A Tua Presença Ao Deus A Tua Presença É Real Senhor Abraça Nos Nos Concede Um Abraço De Amor E De Misericórdia Um Abraço De Fé Um Abraço De Esperança Senhor Muito Obrigado Mais Uma Vez Por Esse Momento De Oração Muito Obrigado Senhor Por Esses Minutos Em Tua Presença Buscando A Tua Face Muito Obrigado Deus Nós Te Agradecemos Não Por Aquilo Que O Senhor Nos Dá Mas Te Agradecemos Por Tudo Aquilo Que O Senhor É Te Agradecemos Não Apenas Pelas Coisas Que O Senhor Pode Fazer Ou Já Fez Mas Te Agradecemos Por Causa Da Tua Presença Em Nossas Vidas Por Causa Do Teu Amor Do Teu Favor Nós Te Louvamos Que A Tua Luz Esteja Em Nós E Que Nós Possamos Ser A Luz Desse Mundo Resplandecente Em Meio As Trevas E Essa Luz Venha Expulsar Todas As Trevas Do Nosso Bairro Da Nossa Cidade E Aonde Nós Passarmos Essa Luz Venha Tocar Em Vidas E Nós Possamos Ser O Sal Desta Terra O Tempero Desta Terra Deus Que As Pessoas Se Sintam Tocadas E As Pessoas Se Sintam Fortalecidas No Mão As Sintam Tocas momento Que Nós Falarmos Do Teu Amor Ensina Nos Pai A Ter Um Coração Sábio Ensina Nos A Tomar As Escolhas Certas Na Vida Ensina Nos Pai A Fazermos Aquilo Que É Certo honesto e justo ensina-nos Senhor ensina-nos a viver e que nós possamos viver uma vida plena na tua presença uma vida de fidelidade uma vida de compromisso contigo compromisso em oração compromisso em estudar a tua palavra compromisso em cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar compromisso para cuidar dos nossos filhos esposas, esposos Senhor nos dá o compromisso Pai nos dá a força e a sabedoria para cuidar das pessoas que nós amamos no nome de Jesus e que não falte a fé que não falte o amor e a esperança dentro dos nossos corações que não falte a tua presença dentro de nós porque sem ti nada somos e sem ti Senhor nada fazemos toda honra e toda glória e todo louvor seja entregue a ti desde os séculos dos séculos tu estás coroado de majestade nos céus tu és aquele que vive para sempre o pão vivo que alimenta a nossa fome a água que sacia a nossa sede o caminho que nos guia a vida eterna muito obrigado Senhor nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus amém e graças a Deus amém e graças a Deus que Deus abençoe a sua vida a sua casa muito obrigado por participar desse momento de oração compartilhe esta oração para os seus amigos para os seus familiares sempre é bom orar sempre é bom estar na presença do Senhor quanto mais oração mais poder quanto mais nós oramos mais íntimos de Deus ficamos a palavra de Deus diz buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas e em nossos corações a presença de Jesus esteja acima de tudo acima de todas as coisas esteja em nosso coração a presença de Deus se Deus fizer vamos continuar buscando se Ele não fizer vamos continuar buscando a presença dEle porque é bom demais estar na presença do Senhor vou ficando por aqui um grande abraço do seu amigo pastor Bruno Souza estarei apresentando todos os pedidos de oração nas minhas orações sempre que eu dobrar os meus joelhos eu estarei orando por você e pelo seu pedido de oração muito obrigado por participar deste canal aqui no Youtube convide os seus amigos a se inscrever em meu canal sempre estarei aqui orando por sua vida e apresentando diante de Deus um grande abraço e a paz do Senhor esteja com você e lembre-se você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus a paz do Senhor o Senhor